Que as festas de final de ano aquecem todo o comércio, ninguém pode negar. E junto, vem também o aumento nos golpes virtuais, já que muitas compras são realizadas virtualmente. Do mês de janeiro a agosto de 2023, somente aqui nessa delegacia especializada a crimes virtuais de Teresina, teve um registro de mais de 10 mil denúncias por crimes de estelionato. Desses, mais de 3 mil envolvendo crimes cometidos pela internet. Se antes o estelionatário estava aí nas ruas, enganando pessoas, agora ele está no meio virtual, enganando as pessoas da mesma forma. Então as pessoas precisam ter certos cuidados no ambiente virtual para que não caia em golpes. Alguns nem são tão elaborados assim, bastava um pouco mais de atenção que evitaria. De acordo com esse perito digital, as pessoas precisam ficar atentas para evitar cair nesse tipo de golpe, incluindo melhorias no dispositivo e saber onde navegar, verificando os sites de compras. A gente precisa hoje também melhorar a questão da segurança dos nossos dispositivos, porque a gente usa ele para se comunicar. Então eu preciso ter lá um antivírus nesse dispositivo, certo? E esse antivírus está atualizado para quê? Para que também garanta alguns tipos de golpes e alguns tipos de crimes. A outra questão é saber onde navegar. Na hora de fazer uma compra, olhar num site que seja realmente um site confiável. Geralmente olhar no reclame aqui também faz parte. Além disso, a prevenção é a melhor forma. Saber se você está fazendo a compra em algum lugar. Outra coisa, tomar muito cuidado com os e-mails. Às vezes a gente recebe e-mails que parecem ser reais. Então assim, é uma conta que está sendo cobrada, certo? É alguma coisa, algum imposto e aí você vai e cai. E também está muito em alta a questão dos boletos falsos. Então a gente precisa também observar, olhar os números lá dos boletos, saber se aquele boleto de fato é real, para que a gente não caia nesses golpes. O delegado de repreensão aos crimes de informática destaca que as penalidades para esse tipo de golpes podem chegar até sete anos de prisão. Esses golpes, eles são caracterizados como crime de estelionato, né? Tem um tipo penal, inclusive, especial para estelionato cometido por meio virtual. A invasão também de dispositivos eletrônicos ou de redes sociais, como hackeamento de Instagram também, é previsto como crime e podem ser denunciados aqui na delegacia por meio da confecção do boletim de ocorrência. As penalidades chegam a quanto, assim, mais ou menos? Desses, o mais grave é o estelionato, que pode chegar até sete anos de prisão.